Infelizmente, temos mais um recorde ruim, o de endividamento das famílias. Entenda agora por que esse número só está crescendo. Na verdade, quando você tem esse endividamento com níveis problemáticos, você tem uma série de consequências na economia, de uma maneira mais específica, e também nas relações pessoais, que é uma coisa que a gente não fala tanto. Quando você olha para esse endividamento maior, como a renda que sobra é menor, naturalmente, você tem uma demanda total menor também. Isso faz com que as pessoas tenham menos renda disponível para poder gastar em várias coisas. Isso acaba tendo um impacto no desaquecimento da economia. Essa é a parte que a gente já fala bastante, já sabe, já tem muita coisa, tem muito paper, notícia, é uma parte muito falada. Tem uma outra parte que também é muito relevante, que é essa relação entre saúde financeira e saúde mental, que até gerou uma pesquisa recente feita pela Serasa, em parceria com a Opinion Box, que teve uma visão um pouco mais macro sobre o perfil do brasileiro que está endividado. E aí os números são, nesse caso, algumas vezes eu falo para o pessoal que escuta a gente que são situações que me surpreendem, e aqui não me surpreende, eu só não tinha visto o número antes na minha vida. Mais de 88% dos consumidores têm vergonha das dívidas, das contas atrasadas, um percentual tão alto quanto 85% têm insônia, dificuldade para dormir por conta dessas dívidas, e um percentual nada desprezível, 60% dos consumidores que foram entrevistados, falam que as dívidas impactam o relacionamento com familiares, com amigos, com todo o círculo de contatos que ele tem. E aí entra o ponto que você falou sobre a educação financeira, que é uma das possibilidades, na verdade, que você tem para buscar algum tipo de solução para isso, as pessoas precisam saber. E a gente tem dados que o Brasil vem evoluindo nesse aspecto, tanto que o brasileiro vem sabendo lidar com o cartão de crédito de uma forma mais eficiente nos últimos anos, mas isso não significa que, dado um cenário de desvidamento mais pesado, que é o que a gente tem visto, que ele não tenha dificuldade de poder fazer esse movimento. Dito isso, a educação financeira é, sim, um movimento que precisa acontecer e se aprofundar. A gente tem falado sobre isso aqui no canal, o Banco Central tem várias medidas de cidadania financeira e de educação financeira para tentar buscar soluções para poder lidar com isso. E o próprio setor privado também vem se preocupando bastante em tentar evitar, assim, níveis de endividamento que não são, digamos assim, deletérios. Vai ser muito difícil a gente sair desse cenário, né? A gente tem que... vai ter que dar algum jeito de equilibrar as duas coisas. E aí, para acompanhar e ver se a gente vai conseguir fazer isso ao longo do ano, ano que vem, para frente, vocês vão ter que se inscrever no canal, ativar o sininho, continuar acompanhando o Cashless, porque a gente vai continuar fazendo essa atualização para você. Só aí, clica no sininho.